A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Estou aqui, o vosso irmão Cris, o irmão Lourival. Irmãos, estou aqui para divulgar, irmão, os cultos na comunidade. Agora eu queria divulgar os cultos na comunidade lá no Rio de Janeiro, hein? Rio de Janeiro, comunidade cristã no Brasil, casa de oração, quem atende ali é o cooperador irmão Milton. E o irmão Milton quer convidar os irmãos que domingo tem culto ali na comunidade no Rio de Janeiro, ali em Seropédica. É um nome até difícil de falar, né? Então eu vou dar o endereço, é 18h30. O irmão Milton, ele tem o desejo que você faça uma visita cristã, você é músico, musicista. Pode ir lá, né? O irmão Milton deseja que o irmão faça uma visita, conheça ali a comunidade cristã no Brasil, no Rio de Janeiro. Olha aqui, ó, fica na rua Floripes Coelho Cardoso, é, SN, esqueci o nome, é, lote 14, quadra 71, Campo Lindo, Seropédica, Rio de Janeiro. O CEP lá é o 23-898-445, no Rio de Janeiro. O WhatsApp, o hotel do irmão Milton, né? O hotel do irmão Milton, ó, 21, né, o DDD, é o 988-437292. Repetindo, 21-988-437292. Venha fazer uma visita cristã ali, domingo, 18h30, culto no Rio de Janeiro, com o cooperador irmão Milton da Comunidade Cristã no Brasil. Venha fazer uma visita, meu irmão, venha sentir a presença de Deus. Vamos nós, reunidos em nome do Senhor Jesus, né, glorificar esse grande Deus e exaltar o nome precioso de Jesus, né? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão, que venha fazer uma visita conosco. A Irmandade ficará muito contente da visita dos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.